Então, o que é que nós podemos fazer? Nós fazemos aqui o AP, pegando aqui a articulação proximal, que é a cabeça do fêmur articulando com o acetábulo nesta imagem aqui. E no perfil também fazemos aqui, pegando a parte proximal, região proximal, aqui do fêmur. E depois fazemos um outro AP, pegando a articulação do joelho, está representado aqui nesta imagem. E fazemos também o perfil, pegando também a articulação do joelho.